A grande mentira. Você vive debaixo de uma grande mentira. Você pode achar que não, mas você caiu nela. Mais de 95% das pessoas caiu. Que mentira, Paulo? A mentira sobre quem é você e o que você pode realizar. Parece brincadeira, e não é com o maior prazer do mundo que eu falo isso. Mas a maioria das pessoas morre entre 20 e 25, mas só enterrado ali entre 70 e 80. Algumas conseguem continuar um pouco mais, porém mortas. A maioria das nossas crenças, a maioria das coisas que você acredita hoje, os seus hábitos atuais são o resultado do que contaram pra você até os 10 anos de idade, 12 anos de idade. A maioria. E olha que eu tô exagerando, tá? A maioria é até 5, 7. Os vocês que estão aqui, vocês não decidiram instalar o hábito de falar português. Vocês não decidiram. Esse hábito foi imposto sobre vocês. De repente você nasceu e tal, e o pessoal já tava falando Papai! Mas se fosse nos Estados Unidos, eles estariam falando Dad! O idioma que você fala é uma coisa importantíssima. Você não decidiu. Que hábito mais que você não decidiu? Você não decidiu, por exemplo, o que você iria comer. Talvez você ache que os seus hábitos alimentares foi você que decidiu. Mas considerando que você não fez uma reprogramação mental, acredite, seus pais instalaram esse hábito em você. Seus pais ou quem tenha criado, ou quem tenha feito às vezes. Então você não decidiu o seu idioma, você não decidiu. Esse hábito não foi decidido. Você simplesmente recebeu esse hábito aí. Você não decidiu também seus hábitos alimentares. E tem mais coisa que você não decidiu. Simplesmente foi implantado em você. O horário que você acorda. Considerando que você não tenha se reprogramado, você também não decidiu. O hábito de falar mal na vida das pessoas. Acredite. É uma coisa também que, se você não fez reprogramação, você também fala ou não fala, a depender daquilo que lhe foi ensinado. Basicamente, todos os hábitos mais importantes da sua vida, você não escolheu. Você simplesmente está replicando num ritmo hipnótico o que seus pais fizeram. As decisões mais importantes, fé, esses hábitos poderosos para o mal ou para o bem, eles foram instalados em você. Assim como todos esses hábitos, o hábito de pensar grande ou pensar pequeno e prosperar financeiramente em alto nível ou não, também foi implantado em você. Em relação à tua vida financeira, em relação aos teus projetos profissionais, é a mesma coisa. Você que não fez qualquer tipo de reprogramação, você está vivendo exatamente o que seu pai falou que era para você viver. Você está sendo exatamente do tamanho que disseram para você. Você está sendo exatamente essa coisa minúscula que os teus tios, que os teus amigos disseram que era para você. Você está vivendo uma grande mentira. Você acreditou numa grande mentira. Ou dos seus pais. Tomara que você tenha tido pais que te incentivaram. Tomara que você tenha tido pais, tios que incentivaram você a fazer acontecer. Porque senão você está literalmente vivendo numa bolha negativa. Você está vivendo dentro de uma bolha e você nem sabe que você pode estourar essa bolha. Só que hoje eu estou aqui para te dar orientação para você furar a bolha. Hoje eu estou aqui para dizer que você, Ei zumbi, saia desse rumo hipnótico. Sabe uma das grandes mentiras que falaram para você? É que você tem que nascer, aí você vai crescer, você vai ter um empreguinho. Você é um cara mais chique, né? Passa no concurso e daqui a pouco você fica esperando os dentes caírem e a morte chegar. Isso é uma grande mentira. 95% das pessoas vivem uma grande mentira. E quando você descobre que você está debaixo de uma grande mentira, você começa até a irritar as pessoas. Por mais que você tenha algumas pessoas que te incentivam, a maioria vai dizer que você não consegue. Vai repetir a mentira que eles receberam. Eles vão passar para frente. Qual a mentira que contaram para você sobre o que você não consegue? Engraçado que o tempo passa, o tempo voa e essas grandes mentiras vão sendo contadas numa boa. O que as pessoas pensam sobre você não precisa se tornar a sua realidade. A grande mentira que contaram para você é que você tem que viver uma vidinha mais ou menos. É que você tem que viver uma vidinha contida. Sabe qual é a grande mentira que contaram para você? Casa, carro e uma viagem por ano para a Disney. Você sabia que isso é uma mentira, né? Você sabia que isso é um sonho limitado, né? Os pessimistas estão sempre por aí dizendo que você não dá conta de passar no concurso. Contaram uma mentira para você de que você não pode prosperar. De que você não pode fazer um milhão por ano. Você não pode fazer dez milhões por ano. Contaram uma mentira para você que, ó, é para você passar num concurso público e está tudo certo. Isso é pensar grande. Esquece essa estabilidade aí. Aquela estabilidade da preguiça. Você estuda, passa no concurso e depois acabou. Não. Essa estabilidade eu sei qual é o final dela. É estagnação, é vida sem graça. Talvez você está pensando o seguinte. Ah, eu vou passar no concurso tal, vou ganhar cinco mil, vou ganhar dez mil, vou ganhar quinze mil e acabou. A única estabilidade que você deve buscar é a estabilidade do crescimento. Outra estabilidade eu estou fora. Porque o seu cérebro, a sua alma, seu espírito, seu corpo sempre vai buscar progresso. E quando o progresso acabar, você também começará a acabar. Na hora de mudar, só dá para mudar uma vez? Só dá para mudar um de cada vez? Isso é mais uma grande mentira que contam para nós. Porque as pessoas, elas querem colocar limites. Vocês são carros com 500 cavalos de potência. Com capacidade para fazer de zero a cem em 3.5 segundos. Alguns em 3, outros em 3.9. Só que os seus pais, os seus amigos colocaram determinados limitadores em você. E aí sabe o que acontece? Você não consegue usar esses cavalos de potência que o criador colocou em você. Você é uma Ferrari com 500 cavalos de potência. Que pode fazer de zero a cem em 3.5 segundos. Mas está fazendo em 10 minutos e 20 segundos. Você nem é Chevette. Você é uma Ferrari. Você não precisa nem colocar o tubo. Ele já existe em você. Só que está tudo desligado. Está tudo desconectado. Você é uma Ferrari, mas anda numa velocidade de um Fusca. Até quando? A minha pergunta é, até quando? Você quer uma Ferrari, você quer uma Lamborghini, você quer um Porsche. Até quando você vai andar nessa velocidade? A grandeza, meu amigo, parece palavras motivacionais. Mas não tem como eu te falar uma coisa diferente. A grandeza já está em você. É uma questão de postura. Muitas vezes a gente fica orando. A gente fica jejuando. Pedindo para Deus aquilo que já está em nós. Para de pedir prosperidade para o Senhor que já fez você nascer com ela. Ela está em você, meu amigo. Para de pedir aprovação das pessoas. Você vai mudar para um lugar, você tem que pedir autorização das pessoas. Até quando você vai achar que depende desse emprego que você odeia? Até quando você vai aceitar as pessoas dizerem que você só pode fazer uma coisa? Até quando você vai aceitar as pessoas dizerem tudo aquilo que você tem que fazer? Você vai comprar um carro, você vai fazer uma viagem, você tem que pedir autorização dos outros. Você vai perdoar uma pessoa, você tem que ter autorização dos outros. E você vive a vida em prol dos outros. Qual o caminho a tomar? O único que vocês deveriam ter tomado desde o momento que nasceram. O caminho que vocês nasceram para trilhar. Mas depois que colocaram os limitadores, você nem percebeu. O caminho da grandeza. Paulo, o que é essa tal grandeza que você fala, Paulo? Você pode até tentar dizer que não sabe o que é essa grandeza. Mas a tua alma meio que com gemidos inespremíveis, ela clama por essa grandeza. Só que você reprime. Você reprime com medo. Você reprime com a timidez. Você reprime com os locais que você anda. Você sabe que você não tem que andar em determinados locais, nem conviver com determinadas pessoas. Porque essas pessoas acabam com você. Porque essas pessoas limitam aquilo que você de fato nasceu para ser. O que você vai fazer no próximo ano? O que você vai fazer ainda esse ano? Quais são as decisões que você vai tomar? Qual o mais alto que você pode sonhar? A dificuldade, acredite, ela vem. A dificuldade aparece. Existe uma pressão contrária. Só que é o seguinte, quando você tem um motivo suficientemente forte para você seguir adiante, nada é capaz de te parar. Você precisa entender que você é de uma raça incomum. Você precisa entender que se você quiser, você se torna a partir de agora uma pessoa implacável. É porque a grande verdade é que não existem pessoas preguiçosas. O que existem são pessoas com objetivos impotentes. Sabe o que acontece com as pessoas que param? O porquê delas é muito fraco. O motivo é muito fraco. Talvez o motivo que você teve para chegar até aqui foi suficientemente forte. Mas é o seguinte, ele não é mais forte. Então você precisa mudar. Então você precisa estabelecer novos porquês. Se algumas pessoas entendessem a recompensa por trás de ir até o final, se elas enxergassem o tempo todo, acredite, elas não parariam. Nunca se limite a uma coisa. Se o que você faz para em você, se você acha que passar num concurso, você acha que virar tabelhão, se você acha que ganhar dinheiro, fazer milhões, é simplesmente para parar em você, você não entendeu foi nada. Tem pessoas que não entendem. Elas atingem um determinado patamar financeiro, elas compram o carro que elas querem, elas têm a casa que todo mundo sonha, elas viajam para onde elas querem, na hora que elas querem, mas elas estão vazias. E eu tenho a resposta para essas pessoas. A resposta está sem dúvida alguma, de ponta a ponta, nesse planeta. A resposta está numa coisa chamada contribuição. Enquanto você não entende o jogo da contribuição, quanto mais você ganha, menos você se sente feliz. Quanto mais você ganha, mais vazio você fica. Não tenha vergonha de prosperar. Não tenha vergonha de fazer um milhão por mês, dois milhões, dez milhões, se Deus te deu capacidade para isso. Por que você vai se limitar? Sabe por quê? Tem tantas pessoas que podem ser alcançadas através da sua vida. Tantas pessoas que você não faz ideia. Você tem que viver uma vida ilimitada. Você é de uma raça incomum. Então, para de viver essa mentira e se levanta hoje para prosperar como você nunca prosperou. Ah, como eu vou fazer, Paulo? Como eu vou sair de cinco para cinquenta mil? Como eu vou sair, Paulo, do zero onde eu estou, do negativo para um milhão? Não interessa como. Para você prosperar e para você chegar onde você quer, você só precisa de duas coisas. Um porquê e você precisa de um quem. Se atente ao porquê você vai fazer e com quem você tem que andar. Esse é o poder. Se você andar com as pessoas que já fizeram, tem capacidade de fazer. E se você tiver um porquê suficientemente forte, ninguém, absolutamente ninguém, consegue impedir você de chegar.